Ainda bem que debatemos este tema aqui na Assembleia, mas é notório aqui uma estratégia do JPP que já é seguida desde o primeiro momento em que este Governo está em funções. Ao fim do primeiro ano, V. Ex. queriam que o Programa de Governo estivesse totalmente cumprido. Ao fim do segundo ano, voltaram a insistir que esta matéria dos portos já devia ter sido concluída. Ao fim do terceiro ano, viram o disco e tocam o mesmo. Sr. Deputado Elvio Sousa, a quem mais interessa resolver este assunto? Foi por acaso o JPP que prometeu isto à população? Foi o JPP que colocou no seu Programa de Governo que ia resolver este assunto? Os senhores da oposição são os maiores beneficiários se nada se fizesse em relação aos portos. Esse é um compromisso do PSD, é um compromisso deste Governo, é um compromisso do Programa de Governo e por isso será cumprido com o soante assumido até o final deste mandato. Entretanto, e porque estamos a falar de portos e de mar, hoje assistimos a mais um aparatoso e caricato episódio desta novela da geringosa. A nossa Ministra do Mar procura tirar dividendos de um processo que não tem nada a ver com ele. E então, o Governo da República pergunta-se o que é que fez pelo processo do ferro. O Sr. Deputado, incomoda-se e o compreendo porquê. O Governo da República nunca respeitou a Constituição da República no que diz respeito ao princípio da continuidade territorial. O Governo da República teve nas suas mãos a oportunidade de ajudar os maderenses e os portosanteses. Fez zero. O que fez até hoje, apenas uma coisa, afundou o processo do ferro. O Governo da República nada fez quando nós diligenciamos junto da União Europeia para que os apoios a dar ao ferro não fossem entendidos como auxílios de Estado. O Governo da República ficou sentado a ver o navio a passar. O Governo da República referi-se sensível a esta matéria, mas ignorou a Madeira e ignorou o Porto Santo. O Governo da República reuni-se com as geringosas regionais, mas daí só surgiu uma fotografia em que V. Exª apareceu muito bem, mas sem qualquer consequência. Se dependéssemos do cinismo do PS e dos seus comparsas na luta contra a autonomia, o ferro ainda seria apenas uma miragem. Esta é a Ministra que diz que faz, mas nada faz. É a Ministra que, nada fazendo, faz-se convidada, penetra a uma festa que hoje acontece para tirar dividendos do trabalho que apenas foi realizado pelos maderenses. Via essa Ministra ter vergonha e declinar qualquer possibilidade de se apresentar nessa cerimónia. Esta é a mesma Ministra que deixa bem claro aquilo que pretende em relação à região, criando concorrência ao registro de navios da Madeira, criando uma alternativa para esvaziar aquilo que nós temos na Madeira. É um atentado à Madeira procurar esvaziar o sucesso que se consegue através do registro de navios da Madeira, criando uma plataforma para desviar daqui os armadores. Senhor Presidente, Senhor Vice-Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, por esta Ministra ainda estávamos todos em calhau seco. Muito obrigado. 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 Obrigado.